E dificilmente, às vezes, elas não têm a oportunidade de perguntar. Ou muitas vezes a pessoa não quer se fragilizar, se mostrar frágil perguntando alguma coisa. E dentro do maior evento da América Latina, que é o Conecta, você abriu essas portas para as pessoas poderem fazer uma pergunta para você que é um cara que conhece muito do mercado imobiliário, eu achei fantástico. E, cara, você lembra qual foi alguma dessas perguntas que você recebeu ali? Lembro, cara. Lembro, teve uma... A estruturação de funil de vendas, como eles colocam cada departamento dentro do funil. E aí você pode ter o marketing desde a geração de tráfego, propriamente dito. Você tem lead ali, a qualidade desse lead que vira atendimento. Aí você tem time de MQL, SDR ou não. Tem uma correlação com SLA de respostas. E aí você tem o agendamento de visita, a visita de fato. E aí você tem o SDR agenda, visitas, visitas não acontecem. Pô, então o comprometimento de amarração é ruim. Visita para propósito, quem é o corretor que mais traz propósito na visita? Venda, isso aí. Qual venda dá resultado, qual venda não dá? Na alocação, que a gente estava até comentando aqui antes. Em que mês tua alocação começa a dar rentabilidade ou não? Foram perguntas assim. O que eu devo captar? Eu devo captar tudo? Não, você não deve captar tudo. Teve perguntas de captação, teve perguntas sobre a importância da minha marca, que nunca foi tão importante na minha visão hoje. Sempre foi importante construir marca, mas hoje especificamente, cara, é questão de sobrevivência. Então teve perguntas sobre isso. Cara, foi divertido assim. Show. E dá um sustinho bom, cara. Eu vi que você estava muito gradaço assim, foi muito legal. Cara, traga o que vocês quiserem. Agora,